Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Vamos lá. O técnico optou por uma formação conservadora, com 4 na defesa e apenas 1 atacante. 4-5-1 tem uma grande vantagem que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita. E claro, vai depender se você tem um volante e 4 armadores, se você vai ter 2 volantes e 3 armadores, se você pode até ter 2 linhas de 4, 1 meia atacante ou atacante, enfim, você pode formar do jeito que quiser. Mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. A bola está em jogo. 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 Tentou. Tentou o passe. E recebeu. Olha o chute. Acertou na trave. Fez o simples e afastou o perigo. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Protegeu bem a bola. Protegeu bem a bola. Metida de bola por cima. Tirou dali e acabou com a pressão. E a bola chegou nele. Vai tentar chegar à linha de fundo. O Cruzeiro está controlando a posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em gols. A posição é boa! Jean. Fez! Fiz o lançamento para frente. Olha o lançamento. E ele tenta afastar o perigo. Cobraram o escanteio curto demais. Ele mandou a bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. E a defesa levou a melhor na jogada. Essa aí foi falta. Temos mais cinco minutos. Tentou dali. Para fora, mas foi por pouco. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem muita pedulência, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. A bola é para ele. Final do primeiro tempo. Por enquanto ninguém conseguiu checar o gol. 0 a 0. Vai começar outra vez. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Vem o passe. A defesa conseguiu afastar. Partiu para frente pela ponta esquerda. Opa! Que presente para o adversário. A batida! Para fora! Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Chegou a hora da substituição. Passe para frente. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó. Já tirou, hein? Por enquanto está dando certo. Eles estão anulando. Mas é um cara tão bom. E é tão difícil marcar assim. Eu não sei se vai ficar até o final do jogo desse jeito. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Jogou para a área. Chegou cortando na hora. Impediu o ataque adversário. E o time parte em contra-ataque. Abriu ali pela direita. Belo drible. Enganou a marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Jogo amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou. Mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. E vamos ter duas substituições neste momento. Tem horas, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez, eu acho que fez bem. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Mandou na área. Olha aí, uma boa oportunidade. E pode sair o cruzamento. E ele recebe em boa posição na ponta. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Recuperou a bola de novo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O juiz encerra o jogo. Tem jogo entre 0 a 0, é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus, que beleza. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.